Fala meu amigo, minha amiga, diretamente hoje mirante da Lagoa da Conceição. O que você está vendo lá no fundo não é o mar, é a Lagoa da Conceição. Oi editor, coloque imagens aqui da Lagoa da Conceição. Hoje estou aqui novamente para responder dúvidas sobre Brasil, cultura, gastronomia brasileira que você deixa nos comentários. Hoje é o quarto episódio de muitos, quarto episódio de muitos, eu estou afirmando. Onde eu venho de cara limpa em algum lugar da cidade, normalmente estou em Florianópolis, mas logo logo em vários lugares do Brasil eu venho responder dúvidas, perguntas suas aqui no YouTube. E é isto, o editor roda a vinheta. Oh 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 respondo dúvidas perguntas hoje estou com o meu outro celular vou ler as perguntas dúvidas que vocês fizeram na nos vídeos passados e também no instagram é mohammed amigo qual é a diferença entre o brasil o português do brasil e o português europeu o português de portugal começando com a primeira diferença é o sotaque é nós brasileiros temos eu tenho esse sotaque eu sou do sul do brasil mas há algumas palavras que nós falamos totalmente diferente das pessoas que são portuguesas por exemplo uma palavra que é muito comum nós brasileiros falamos dia um português falaria dia dia esse som de d com i dia para nós brasileiros para o português europeu ele vai falar dia dia também ou outra tio tio anco tia aunt tio nós falamos tio tia eles vão falar tia 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 tem esses sons conjugais e também tem esse som do s que parece o sotaque carioca por exemplo uma palavra aqui a eu sou de lisboa portugal é o brasileiro falando eu sou de lisboa portugal mas alguém que é português vai falar eu sou de lisboa portugal além de ter esse s com som de x é ó eu sou eu sou ou vai ter som de u eu sou o editor escreve aqui como um português falaria eu sou de lisboa portugal eu sou de lisboa portugal eu sou de lisboa portugal tem esse r que é um pouco mais forte que o nosso eu sou de lisboa portugal e o o que eles falam com o u por exemplo a isto nós brasileiros falamos isto é um telefone já o português europeu vai falar isto isto e nem é telefone eles vão falar telemóvel telemóvel ou a primeira diferença é o sotaque a segunda diferença são os pronomes pronomes você e pronome tu no brasil o pronome mais comum é o você em grandes cidades são paulo rio de janeiro onde há mais pessoas usamos o você e de uma maneira geral em todo o brasil usamos o você é claro que há regiões específicas como aqui onde eu estou florianópolis lugares no sul e lugares no nordeste do brasil eles usam o tu mas o pronome mais comum é o você já em portugal o pronome mais comum é o tu e a diferença é que daí você tem que conjugar o verbo que a diferença nesses pronomes por exemplo eu brasileiro pergunto você fala português você entende português já o português europeu vai perguntar a você é tu falas português tu entendes português na verdade ele vai falar com sotaque tu falas português tu entende português é essa a diferença é a diferença é que daí você tem que conjugar o verbo para o pronome corretamente ou para o tu ou para você mas se você aprendeu o português europeu e vem para o brasil e usa o tu todo mundo vai entender e consequentemente se você estudou o português brasileiro ou se você é brasileiro e for para portugal e chamar alguém o português você é você ele vai entender ok só que ele não usa mas nós entendemos é o mesmo é de onde eu venho de curitiba nós não usamos o tu mas entendemos tranquilamente o português europeu e eu já gravei um vídeo explicando melhor a diferença do tu e você clica aqui que você vai assistir e vai entender porque nós brasileiros usamos o você e porque eles usam o tu tem uma uma aula de história vamos dizer aqui clica aqui a terceira diferença é o gerúndio por exemplo eu estou gravando um vídeo para o youtube agora eu estou gravando eu estou falando o gerúndio temos no inglês no espanhol por exemplo eu estou falando português eu estou falando português eu estou falando português no brasil usamos o gerúndio como no espanhol no inglês sempre que estamos fazendo uma ação no em portugal na verdade em portugal é totalmente diferente eles não usam o gerúndio como assim professor deixa eu tentar um exemplo a mesma frase aqui eu estou falando português eles falam eu estou falando português a falar português eles vão usar essa estrutura o verbo o pronome a e o próximo verbo no infinitivo se ele fala a eu estou a falar português quer dizer eu estou falando português é só que eles falam com o sotaque é claro eu estou a falar português e também para tudo para o passado 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 contínuo a ontem eu estava bebendo café na manhã eu estava bebendo café na manhã mas no português europeu seria a eu estava a beber café ok essa é uma grande diferença que nós brasileiros quando vamos lá estranhamos muito porque imagine você conversando com um português a a eu estou enviar uma mensagem agora eu estou a enviar uma mensagem só um pouco estranho para nós brasileiros mas não é nada difícil quando você sabe que eles não usam o gerúndio ok ficou tranquilo essa diferença gerúndio e usando a preposição a com o verbo no infinitivo em portugal e a quarta diferença e a última é o vocabulário com certeza temos muitas palavras que tem que são as mesmas palavras com significados diferentes entre os dois países mas você pergunta professor por que o vocabulário é tão diferente nos dois países se é o mesmo idioma eu conto a você desde anota esta data é muito importante 7 de setembro de 1822 os portugueses ou o português do Brasil e o português do Portugal tiveram destinos diferentes esta foi a data que o Brasil se tornou independente do Brasil se tornou independente do Portugal uma data histórica para o Brasil lembra desta data se você estiver no Brasil 7 de setembro sempre é um feriado aqui com a partir desta data o Portugal não mandava mais no Brasil o português aqui foi tomando um caminho não errado e não certo diria um caminho diferente e temos muita influência dos imigrantes por exemplo Portugal sempre quem morou em Portugal foram portugueses só que no Brasil nós tivemos muitos muitos imigrantes imigrantes europeus italianos imigrantes alemães imigrantes africanos imigrantes japoneses imagina é colocar italianos alemães japoneses japoneses africanos e um pouco de todos também tem do leste europeu russos ucranianos e colocar em um país novo é claro que vai surgir novos vocabulários novas culturas é esta uma das razões porque o português do Brasil tem vocabulário diferente nós tivemos muita influência dos imigrantes de todos os países mas vou deixar algumas palavras que é muito comum brasileiros e portugueses errarem quando estão nestes países porque é tão comum para mim falar ah é um celular mas em Portugal é um bom sotaque telemóvel 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 por exemplo aqui no Brasil nós falamos banheiro opa eu vou no banheiro usando o gerúndio eu estou indo no banheiro em Portugal eles vão falar ah eu estou a ir em a casa de banho casa de banho outra palavra por exemplo é a palavra fila fila em português e de salário eu estou na fila para ver a lagoa aqui só que em Portugal fila é bicha outra ideia no Portugal nós temos a palavra mulher eu sou homem ela é mulher a uma uma mulher rapariga 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 no Brasil é outra coisa e aí sabe o que é rapariga no Brasil deixa aqui se você está não sabe deixa aqui nos comentários que eu venho outro dia gravar um vídeo explicando rapariga mas há muitas outras diferenças nos outros vocabulários ok mas eu trouxe algumas ok entendeu o vídeo dá um curtir se inscreva no canal estamos encerrando aqui ou estamos a encerrar aqui espero que você tenha gostado do vídeo se você tem alguma dúvida sobre português sobre sobre Brasil sobre cultura ou sobre idiomas deixa aqui nos comentários que eu vou vir de algum lugar do Brasil responder você dá um curtir se inscreva no canal e estamos terminando agora eu vou dar vou mostrar para você como é é este onde eu estou aqui hein e aí